Fala galera, estamos aqui no Centro da Guatinha aqui em Brasília, vou mostrar para vocês aqui como é que estão os postos aqui, beleza pessoal? Vá acompanhando, olha aí o tamanho da fila do único posto que tem aqui aberto, vá acompanhando aí pessoal, vocês vão ver o tamanho, ah não acabou não, isso aqui é só, vocês vão ver onde é que está o posto. Aqui em Brasília até relato de gente que ficou no pré, sem gasolina, procurando o posto, teve pessoal, o posto aqui está bravo. Olha aí, isso aqui é minha mãe, olha aí ó, o único posto que tem gasolina pessoal, é isso aqui ó, tem o outro aqui Shell do lado que já acabou a gasolina, já acabou ontem de manhã, passamos o outro ali da Petrobras também sem gasolina. Essa é a realidade, olha aqui ó, esse horário aqui ó, isso aqui está parecendo um trânsito de sábado, quase nenhum carro na rua pessoal, rodando. E é isso aí, eu ainda consegui colocar a May Tank ontem, mas estamos tentando aqui economizar o máximo aqui pessoal, porque está difícil. Mas é isso aí, vamos apoiar aí os caminhoneiros aí, porque do jeito que está não dá não pessoal. Olha aí pessoal, aqui é a centro de Taguatinga, olha aí ó, olha o tanto de carro que tem rodando. Isso aqui, nesse horário aqui pessoal, isso aqui é entupido de carro, e por que que não tem carro rodando? Porque os carros estão na fila aqui ó, essa fila aqui ó, a gente está mais ou menos a um quilômetro do posto ali ó. Estamos no semáforo aqui, ônibus tem pouquíssimos rodando, a notícia aqui é que a frota vai rodar aqui até quando tiver combustível. Então tem pouco ônibus rodando, está reduzida a frota aqui, e é isso aí pessoal. Tem que parar tudo né, para poder resolver alguma coisa né, infelizmente nesse país é assim cara. Já, já vou passar mais trechos aí, para vocês verem. Aí pessoal, essa parada tudo cheia, poucos ônibus rodando. Esse posto aqui já tem tudo, já desde ontem de manhã, acabou a gasolina, acabou na madrugada. E esse aqui também acabou na madrugada pessoal. Olha aí, como é que está? Olha como é que está o trânsito aqui pessoal. Nem sábado e domingo é desse jeito aqui vazio ó. Trânsito zero. Pessoal, está sem gasolina mesmo pessoal. Isso aqui ó, isso aqui é economia que vai parando ó. Imagina quantas pessoas que, de repente, saem para resolver as coisas né, empresas, enfim, reuniões. Olha ó, isso aqui nem sábado é assim pessoal. E nem domingo, é que é movimentado o tempo todo. Mais um posto sem gasolina. E aí segue pessoal. O único posto aqui do centro, aqui próximo ao centro de Estaguatinha aqui, da Praça do Relógio, que tem gasolina, é um próximo ao Shopping Alameda aqui, que é aquela fila que eu mostrei. Vou mostrar aqui para vocês aqui ó. Dobrando essa esquina aqui ó. Essa fila toda na lateral ali ó, depois do alambrado, é tudo de carro. Tchau, tchau.